A lama da barragem de Mariana, em Minas, avançou 80 quilômetros pela costa do Espírito Santo. A chegada dos rejeitos de mineração causou a morte de peixes e interditou praias do litoral Capixaba. A chegada da lama misturada aos rejeitos de mineração mudou o cenário no litoral Capixaba. A gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Espero que essa onda de lama, de água, passe e que a regência volte a ser o que era antes. A mancha no mar já tem 77 quilômetros de extensão, segundo o governo do Espírito Santo. E a orientação é para que as pessoas evitem o contato com essa água. As praias da região estão interditadas para o banho. Na foz do Rio Doce, os peixes não resistiram e estão sendo enterrados na praia. Desolador, né? Triste ver um rio que já promoveu tanto desenvolvimento, que já alimentou tantas pessoas, né? Alimentou tantas vidas, tá agora sendo enterrado, né? As barreiras instaladas pela Samarco para diminuir os prejuízos não funcionaram. São equipamentos adaptados, geralmente usados na contenção de vazamentos de óleo. Mas os manguezais foram atingidos. Ainda assim, a Samarco, mineradora responsável pela barragem que cedeu no último dia 5, em Minas Gerais, afirma que o trabalho não foi em vão. A gente tem diversas medições que mostram eficiência de até 80%. O turismo da região também foi afetado. A gente já tinha todo um projeto de verão preparado e acabou tudo. Todos nós precisamos do rio para sobreviver. E agora como vai ser? A gente não sabe. Essas imagens são da barragem de Fundão, onde aconteceu o rompimento no início do mês. Foi daqui que os rejeitos partiram, provocando a maior tragédia ambiental da história do país. Em toda a extensão do Rio Doce até o Oceano Atlântico. No caminho, deixou cidades inteiras sem abastecimento de água e muita destruição. O distrito de Bento Rodrigues foi o primeiro a ser atingido pela lama e por isso foi o que sofreu com a maior destruição. A situação por aqui já melhorou muito. Máquinas pesadas já passaram, já abriram ruas por aqui, principalmente para que as equipes de busca pudessem trabalhar. Ao menos seis veículos foram arrastados. Os moradores do vilarejo saíram deixando tudo para trás. A mineradora não havia instalado nenhum alarme que pudesse disparar em caso de perigo. Este aqui era o maior imóvel de Bento Rodrigues. A escola do distrito. Sobraram apenas algumas paredes e muito barro por aqui. No dia que a lama chegou, cerca de 50, 60 pessoas estavam aqui e a maioria delas crianças. Todas conseguiram escapar graças à ajuda dos professores e funcionários da escola. Os moradores das casas que foram atingidas pela lama, mas ainda estão de pé, voltaram para retirar alguns objetos. A orientação aqui é para que todas as casas sejam desocupadas por questões de segurança. O violão foi um dos poucos objetos que seu Oswaldo conseguiu recuperar. Meu Deus do céu, é o meu violão que há 33 anos tocando aqui na igreja evangélica.